What's up students? Bem vindos... What's up students? Nanda here e hoje eu vou te ensinar a evitar um erro muito comum um erro que eu mesma cometia logo que eu comecei a aprender inglês e eu vou te ensinar como evitar ele e o filme que eu vou usar para isso é uma animação muito fofinha que é Ratatouille então o rato aqui quer ser chefe de cozinha então a gente vai ver uma cena desse filme agora Então a Janine está ali falando né então You can't fire him você não pode demitir ele fire que é demitir gente e a gente tem também hire que é contratar então eles contrataram o Linguini they hired Linguini mas agora o chefe quer demitir o Linguini fire porque o Linguini se meteu a cozinhar na cozinha que na verdade não foi o Linguini foi o rato but you can't fire him você não pode demitir ele e aí o chefe né what? tipo como o que? o que você está me dizendo? e ó a Janine né Leclerc likes it então a Leclerc que é uma crítica de culinária que apareceu no restaurante lá e tal ela gostou do que o Linguini fez e aí então né she likes it e aí ela gostou né she made a point of telling you so essa expressão nesse contexto she made a point ela fez questão de te dizer que ela gostou ela te chamou lá pra te dizer que gostou ela fez questão disso né então é nesse sentido if she write a review então aqui como ela é uma falante de francês falando em inglês né aqui o mais correto seria if she writes a review né mas if she write a review to that effect então se o to that effect é aqui seria tipo meio que em função de ou como resultado de então como resultado dela ter gostado muito da refeição if she write a review to that effect se ela escrever né uma crítica né como resultado disso e aí descobrir que você demitiu o cozinheiro né you find out you fired the cook responsible agora gente por que que tá cook aqui e não talvez cooker porque assim gente a gente cook é cozinhar né então cook cozinhar a gente pega por exemplo teach teach que é dar aula né ensinar a profissão do teach é teacher né só que aí que tá gente a profissão do cook não é cooker o nosso primeiro instinto é dizer cooker é uma cooker né então porque nas outras profissões em geral é isso que acontece então esse é o nosso instinto não mas cook né tipo cook já é cozinheiro tá se a gente disser cooker cooker é fogão é o que a gente usa pra cozinhar the cooker ok gente então cozinheiro é cook e isso é um erro incrivelmente comum gente vocês não vão sério eu fazia muito logo que eu comecei a aprender inglês lá nos meus níveis mais básicos eu confundia muito isso vejo muito alunos confundindo também então por isso que eu queria fazer esse vídeo né então ó cook cozinheiro cooker é o fogão né que usa pra cozinhar ali né então nos outros casos geralmente isso acrescenta er profissional é teach teacher né então mas no cook o cook é uma exceção essa egro em inglês tá cheio de exceções que complicam a vida da gente um pouquinho mas eu tenho certeza que vocês conseguem então ok gente então ó então se ela escrever né uma crítica né como resultado de ter gostado do prato daí descobre né find out o que é descobrir se descobre que você demitiu o cozinheiro responsável pelo prato bada e o Skinner se ferra né e aí ele né argumenta né he's a garbage boy então tipo ele é o guri do lixo né a função do linguine ele é levar o lixo pra fora lavar os pratos enfim né he's a garbage boy e aí a Jenny argumenta né who made something she liked então tipo que cozinhou alguma coisa que a crítica gostou e ei tipo né e até tem a máxima do gostou que é o dono do restaurante né tipo ah qualquer um pode cozinhar então tecnicamente o linguine poderia assim cozinhar mas mal eles sabem né que na verdade não foi o linguine que fez a sopa né que fez sucesso com a mulher mas foi na verdade o Remy né esse ratinho que quer ser a big cook quer ser um grande cozinheiro né enfim se você já assistiu esse filme é muito fofinho ver a jornada do do Remy e do linguine assim e eu particularmente gosto muito de ratatouille e aí curtiu o vídeo gosta dessa forma de aprender inglês então baixa o book aqui na descrição que mostra o passo a passo de como você vai fazer pra aprender inglês assistindo filmes aí na sua casa é de graça é só baixar ali então vai no link aqui na descrição aproveita e deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal pra dar aquela força gente comenta aqui embaixo que filme você quer ver aqui pode ser animação pode ser qualquer gênero gente só talvez terror eu não gosto muito mas eu faço um esforço comenta aqui o filme que você quer ver aqui e também assiste esses outros dois vídeos aqui que eu tenho certeza que se você aprendeu uma coisa legal se aprendeu a evitar um erro comum no inglês você tá aprendendo a refinar o seu inglês aqui nesse canal eu tenho certeza que esses outros dois vídeos vão te ajudar também ok gente então vai assistir eles e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau